Estamos de volta com mais uma aula falando sobre o sistema operacional Linux e agora dando continuidade ao nosso estudo e ainda falando é claro sobre as questões relacionadas às liberdades associadas ao Linux, porque esse é um dos pontos mais importantes para efeito de prova, sabermos que o Linux é software livre e o que implicam as liberdades em relação a ele. Observa comigo atentamente a leitura, liberdade de executar o programa como você desejar para qualquer propósito, isso é sempre muito importante lembrar, é claro, no caso do Linux, você tem a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, não precisa informar se é uso comercial, se é uso residencial, se é uso doméstico, se é uso no ambiente da universidade, de grande ou pequena empresa, não. Então, você pode executar o programa como desejar e para qualquer propósito, isto é uma liberdade imposta. Outra liberdade que a gente sempre analisa de forma enfática, que você receba o código fonte ou possa obtê-lo se você quiser, isso é importantíssimo. Quando a gente fala de software livre, no caso especificamente aqui do Linux, você tem que ter permissão para acessar o código fonte, você tem que ter permissão para acessar os códigos que foram utilizados para criar, para desenvolver aquele programa. Então, o Linux dentro das suas liberdades indica que você pode receber o código fonte ou pode obtê-lo se você quiser, isso é uma liberdade importante, certo? Vamos continuar debatendo as liberdades, acompanha comigo, que você pode mudar o software ou utilizar partes dele em novos programas livres. Isso é fantástico, quer dizer, você além de poder acessar o código fonte, você pode mudar, alterar esse código fonte e utilizar partes deste código para gerar outros programas que vão ser baseados também no conceito de software livre. Também é uma liberdade importante, né? Depois, continua comigo, que você saiba que pode fazer essas coisas. Embora isso pode ser uma bobagem, alguém me diria, professor, mas por que dar ênfase para isso? Porque, na verdade, quando a gente pensa na licença GPL, que é a licença pública geral versão 2, que é a base das distribuições do Linux, você tem que imaginar que não só você pode acessar o código fonte, pode alterar, pode redistribuir, tudo que a gente comentou aqui sobre liberdades, mas você tem que estar ciente dessas liberdades. Então, que você saiba que pode fazer essas coisas, está descrito lá na licença GPL versão 2, isso como sempre, muito relevante, né? Além de tudo isso, dessas liberdades relacionadas mais à parte técnica, tem aquela parte do usuário comum, a parte prática, que você pode copiar e distribuir. Então, você pode criar cópias do Linux e distribuir como você desejar, porque essa é a ideia, pode copiar e distribuir, isto é uma liberdade, claro, muito relevante. Outro ponto que eu acho legal debater é que você pode cobrar pelo ato físico de transferir uma cópia. Como alguém me diz assim, professor, mas se cobrar pelo ato físico de transferir uma cópia, isso é livre? Sim, é livre, tem que ter a liberdade, inclusive, de, se você desejar cobrar pelo ato físico de transferir essa cópia, você tem que ter essa liberdade. Senão fica falsa ideia, como eu já falei, que seria obrigado a distribuir gratuitamente. Bem, mas daí nós já tiramos a liberdade. A liberdade, na verdade, é poder cobrar se assim tu desejar. Então, isso também é interessante ou relevante ali no nosso estudo, né? Bem, também podemos modificar, gerando assim um trabalho derivado, copiar e distribuir essas modificações. Porque quando a gente fala que o Linux é baseado, ou os softwares livres, de uma forma geral, são baseados em trabalho colaborativo, é isso que quer dizer que a gente pode, além de poder modificar, a gente pode gerar um trabalho derivado com essas modificações, copiar e distribuir essas modificações. Isso é muito relevante porque é isso que advém o que chamamos de trabalho colaborativo em cima do Linux. Certo, pessoal? É isso. Na próxima aula nós continuamos com discussões sobre o Linux, mas agora já falando sobre questões práticas desse sistema operacional, como, por exemplo, seus diretórios, que são, na verdade, como se fossem as pastas do Linux. Isso a gente discute a partir da próxima aula. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei ali, marca gostei porque é importante e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho